Salve corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro testamos o programa fôlego mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida bom hoje além de falarmos de um tênis icônico vamos falar também do lançamento mais esperado do mercado de tênis no primeiro semestre cara um semestre tão é conturbado né que a gente tá vivendo mas cara felizmente conseguimos né ter este lançamento no primeiro semestre não certamente não foi o que a Nike imaginava em termos de proposta de lançamento ações etc teríamos algo muito mais grandioso para receber esse tênis mas fazer o que é o ossos do dessa nova realidade né mas o tênis chegou cara e este aqui é o Pegasus 37 muito bem se você tá afim de saber todas as diferenças entre o 37 e o 36 que eu também trouxe aqui você não pode sair daí agora vou te adiantar desde já ele é genial no que a Nike se propõe a fazer com esse tênis é genial e ela bate num ponto que eu já venho alertando vocês há bastante tempo e é muito difícil o futuro deste mercado de tênis não passar pela modificação que a Nike está propondo com este calçado então não sai daí que está começando mais um quadro testamos hoje eu te apresento o Pegasus 37 da Nike é bom muito bem meu amigo antes de levar você na câmera aproximada vamos fazer um pequeno apanhado de informações aqui primeiro testamos de Pegasus que a gente fez aqui foi do Pegasus 30 tá então esse é o 37 são sete anos vendo as transformações deste calçado o primeiro Pegasus que eu te mostrei o 30 era basicamente um tênis de rodagem o que a Nike fazia com Pegasus era trazer um um step down em termos de amortecimento em relação ao vomero que era sempre foi o tênis mais amortecedor da Nike quando a Nike chegou no Pegasus 33 34 ela começou a mudar o Pegasus e a ideia era trazer o Pegasus para uma família de performance esse o ápice disso aconteceu em 2017 quando o Pegasus fez parte do Fast Pack do Vaporfly né 4% o primeiro tênis com placa de carbono do planeta então quando a Nike lançou o Fast Pack em 2017 e o Pegasus fazia parte do Fast Pack ele veio bem mais leve ele veio com a batida bem mais seca e qual que era a ideia da Nike aproximar o Pegasus do Streak que era o tênis de performance da Nike antes do Vaporfly então o Pegasus ele perdeu o material ele ficou com a batida bem mais seca ficou uma tripa de de material de entressola e aí ele ainda mantinha as características do Streak que era super flexível um tênis com clipe de contraforte mais rígido é um tênis antigo de performance tá 2018 2019 trouxeram o Pegasus meio que flutuando né nesta mesma categoria de intermediário para performance lá para baixo tá só que aí o que aconteceu aí a Nike percebeu cara que os resultados de performance eram muito maiores muito superiores quando ela propunha calçados que eram inflexíveis isso acontecia com 4% e também aconteceu com o Zoomfly que apesar de ser um tênis bem mais pesado e trabalhar inteirinho na plataforma React que na minha opinião são são características de tênis de rodagem o resultado final em termos de ganho de performance tanto no Zoomfly quanto no Vaporfly eram infinitamente melhores ao que se conseguia com o Pegasus ou seja até o Pegasus 35 e 36 o que a gente tinha era um calçado que era muito voltado para o cara que era saudosista dos modelos antigos de calçado e o cara que era adaptado essa nova proposta de calçados com a entressola inflexível e que usa do bounce do tênis para ter um retorno de energia né essa galera se apaixonou mais pelo Zoomfly e a Nike começou a perceber que essa galera era maior que essa galera crescia mais do que o saudosista do calçado antigo então o que a Nike fez no Pegasus 37 ela fez com o Pegasus 37 neste tênis de que é um clássico intermediário e que fica ali transitando entre o intermediário rodagem em termos de peso que a mesma coisa que acontece com o Zoomfly só que ele também é um tênis inflexível em plataforma React cara ou seja se você é um saudosista cara se você era da época do streak se você era da época que curtia o Pegasus tripinha batida seca pode esquecer este Pegasus que ele não voltará mais cara e eu tinha me arrisco a dizer para você que todas as marcas do mercado vão transformar os seus calçados usando como base este novo shape de tênis que são entre solas mais parrudas e que flexionam nada ou muito pouco cara e aí a gente vai ter um cenário de calçados de performance que são mais macios e mais responsivos também porque tem solados inflexíveis ficou claro Zaca então cara tomando por base essa introdução vamos ver de perto o Pegasus 37 é lindo cara tênis é lindo 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 e ele vai enganar um monte de gente cara porque eu escutei tanta gente falando nossa ele parece o volmero ele ficou parecido com o volmero cara ele não tem nada a ver com o volmero é só estética que parece o volmero porque a sensação de corrida é completamente diferente bom o mesh é totalmente diferente do 36 36 trabalhava em nitty o novo é um mesh tem duas camadas por dentro ele tem uma plataforma de forração por fora ele tem esse mesh sintético super respirável ele é basicamente translúcido de tão respirável outra coisa que morre no 37 é o dynamic flywire os cabos de amarração não existem mais né eles têm ele tem passadores o cadarço é um cadarço bem tradicional tem um dois três quatro passadores e mais dois furos sendo que um é o furo final e outro furo extra a língua mantém a mesma língua a língua do 36 era aquela tripinha ó né que parecia uma camurça a língua do 37 tem o mesmo acabamento cara né e fica super bem aderido ao peito do seu pé o encaixe do tênis o formato do tênis a forma é fantástica a forma é aquela forma que a gente já sabe que a neck já propõe já propõe desde o zoom fly não é super larga é que ajusta bem no seu pé mas se você curte um calçado que sobra um pouquinho a mais pode comprar um número maior esse aqui é o número 10 que é o 42 ele fica bem justinho no meu pé tá então se você curte um pouquinho de sobra pode um número a mais beleza o clipe contra forte também é interno assim como no 36 o 37 também é interno só que o clipe do 36 era mais rígido que o do 37 o 37 aposta muito nessa fitinha que tem aqui atrás para dar o calce no clutch enquanto aqui nas laterais ele é mais maleável a forração do tênis o preenchimento de espuma é menor que o 36 o 36 tem mais preenchimento de espuma do que o 37 e o tênis ele teve que tirar material de cabedal porque ele ganha material na entressola e isso faz o tênis ficar mais pesado enquanto o 36 o meu aqui que os dois são 42 o 36 pesava 272 gramas o 37 pesa 286 ou seja o pegsus ficou 14 gramas mais pesado isso é um ponto negativo é um ponto negativo mas não havia como você ganhar espessura de entressola né como ganhou-se no 37 em relação ao 36 sem ganhar peso e isso é muito explicável quando a gente vê a performance do tênis mas eu vou te mostrar essa espessura porque a gente vai partir para a entressola essa espessura da entressola do 36 essa é do 37 consegue ver a diferença cara é muito mais parrudo um do que o outro essa daqui era o custo normal né o sistema de amortecimento custo da nike né que tinha aquela grande plataforma de zoom é aqui embaixo né estendida na parte inteira do do da entressola enquanto aqui a gente tem a plataforma de entressola react que a mais macia da nike e a gente perde a cápsula de zoom atrás ela fica só uma cápsula de zoom na frente fica aqui embaixo mas a cápsula de zoom deste tênis ela é muito mais responsiva porque ela cresceu ela ficou maior e ela toma conta de toda a parte de baixo do toolbox e tem um a mais cara neste tênis a diferença entre o calçado masculino e feminino é muito maior do que simplesmente a numeração porque a plataforma né a cápsula de zoom do feminino ela tem menos libras de preenchimento de ar do que a do masculino ou seja tênis masculino vai ser mais responsivo mais seco do que o feminino que vai ser um pouquinho mais macio e isso a nike propõe em cima de várias pesquisas sobre o que as mulheres e os homens curtem de um tênis de intermediário que sirva é que seja versátil para todos os dias todos os tipos de treino e é para isso que serve o pegas 37 bom a gustavo mas e aí a nike foi para o react no pegasus sim qual que é a entressola da nike que é a mais feita para o dia da porrada é o zoom x então você vai ter zoom x no vaporfly você vai ter um x no pegasus turbo enquanto existir porque existe aí uma história de que ele vai acabar né porque agora a nike tem o alfa fly tem aquele outro modelo que é o que teoricamente substituiria o o pegasus turbo e aí só esses modelos no zoom x o que a gente vai ter depois é react mas não necessariamente o react ele é só amortecimento e conforto o que a nike consegue com essa entressola é te dá o conforto necessário na hora que você faz strike mas no toe off por conta da cápsula de zoom mais inflada maior e mais durante em toda a base do toe box você tem mais responsividade sim o que o tênis te dá de reatividade durante o treino é impressionante é muito mais muito maior do que o pegasus 36 agora este grande performance não está simplesmente no react não está simplesmente na cápsula de zoom está principalmente isso estou falando eu gostava porque essa informação não está em lugar nenhum não está no site da nike não está no release do produto não está em nenhum review gringo que eu assisti todos está nesse tênis ter muito menos flexibilidade cara eu já te falei sobre isso várias vezes quando o tênis tem pouca flexibilidade na hora que você faz o strike quando você vai fazer o toe off essa pressão que se exerce em cima da entressola gera um rebote é um rebote que te joga pra frente isso já existe no vaporfly já existe nos calçados da roca já existe no glide ride da asics em vários calçados no zoom fly da nike também e o que a nike faz é trazer essa mesma essa mesma ação da física isso é ação e reação pura para o pegasus 37 vamos ao solado muito bem solado é muito parecido com o do 36 você vai ver que muda só os elementos de gripe né fica um pouquinho esse é o 36 e 37 então o espaçamento entre o grip fica menor o que é legal também porque não entra é não entra pedrinha cara e a gente curte que não entra pedrinha aqui tem o vão do 37 nesse guidance ele é mais profundo do que do 36 que é mais chapado tá agora é o grande lance né é a não flexibilidade do tênis cara eu simplesmente me me apaixonei foi amor a primeira vista foi amor o primeiro treino eu tô curtindo demais o meu pegas 37 e o meu sinto dizer que o minha relação com o pegas 36 terminou não vai ter volta vamos aos pontos positivos e negativos do pegas 37 primeiro ponto negativo do tênis muito bem se você é um amante do old school dos calçados mais batida seca né você já era amante do streak já não tem estrique no brasil você tinha herdado o pegasus agora o pegasus também mudou ou seja o que sobra na nike nada não vai sobrar nada então assim é uma perda de variedade de calçado isso é fato porque isso é uma coisa que as pessoas têm falado muito o pegas ficou mais parecido com volmero e com os um fly né do que com essa linha mais tripinha mais seca é porque essa linha vai acabar cara esses calçados não vão existir mais se você vai numa feira de tênis como running event que eu fui no final do ano passado você não vê mais tênis nesse shape entendeu isso acabou então é fim mesmo de papo agora perde-se né perde-se uma linha de conexão com o old school e com gente que curte isso então é uma diminuição da variedade de calçado por parte da nike segundo ponto negativo deste tênis eu senti um pouquinho de falta né no clutching system clutching system é onde o tênis se prende ao seu calcanhar e esse clutching system em treinos rápidos em treinos de performance treino de tiro etc ele é muito importante porque é justamente ali que você sente falta do se o tênis vai começar a dançar no seu pé ou não então eu acho que para este tênis seria mais legal ter um clipe de contraforte mais aderente mais rígido mas eu senti falta nesse tênis um pouquinho terceiro ponto negativo são as cores que vieram para o brasil tem várias cores fantásticas na gringa cara e para o brasil veio acho que quatro uma paleta com quatro cores vamos torcer para a nike trazer essas outras cores na segunda leva porque meu elas são muito mais legais das que vieram para cá vamos aos pontos positivos do pegas 37 bom já falei né cara mas é moderno porque porque a tendência porque porque está antenado com ganho de performance está antenado com o que espera o corredor então a nike ela saca o que o atleta que compra o seu produto prefere e onde ele investe o seu dinheiro e transforma o calçado em algo que esteja conversando com o gosto do cliente isso é ser moderno é consultar o seu público para investir em tendência então o que a gente tem nesse tênis aqui é extremamente moderno extremamente conectado com o futuro dos calçados tanto de performance quanto os intermediários quantos de rodagem vai ser tudo assim amigão pode se preparar segundo ponto positivo o react mudou cara a minha primeira meu primeiro contato com o react lá no epic react tinha sido algo muito assim eu achava muito mole eu achava ele macio demais e pouco responsivo pouco responsivo e o react novo desde o infinity react eu já tenho gostado muito mais do material de intressola e neste tênis aqui a combinação com a cápsula de zoom é perfeita o tênis se adequa perfeitamente a um treino intervalado a um dia de prova forte se você não se incomodar com o peso extra que ele tem mas para mim ainda está dentro da categoria intermediária é um tênis que meu a conseguiu extrair do react o melhor dele que é o amortecimento sem perder resposta isso é fundamental bom ele é inflexível como eu te falei e com isso a nike migra um calçado de uma estrutura para outra completamente diferente sem perder performance isso para mim é o grande lance é por isso que esse tênis é genial e olha cara certamente ele constará em algumas listas aí no final do ano bom é esse foi essa foi a minha avaliação do pegas 37 espero que você curta cara meu eu eu tô cada tênis que a nike lança ela faz isso faz uns três anos a nike ela tem ditado as tendências do mercado né então é muito difícil você ver um lançamento da nike e olhar para o tênis e falar assim puta que bola fora cara tirando o joyride que é que é uma outra pegada que é outra história é toda essa linha de performance da nike cara ela tem acertado demais porque os caras estão antenados com essa modernidade e a versatilidade dos calçados espero que tenha gostado recapitulando para você esse aqui eu pego as 37 ele pesa 286 gramas no modelo 42 200 e 232 gramas no modelo 38 feminino ele tem 10 milímetros de drop 24 14 24 atrás 14 na frente é um tênis para quem tem pisada neutra está com preço sugerido de 599 reais de acordo com a minha opinião meu crivo por ser um lançamento o preço totalmente dentro do do nosso mercado contando que o dólar está custando 5,60 5,70 totalmente dentro do nosso mercado se você curtiu entra nesse link aqui embaixo que é o link do site da nike comprando por este link você está ajudando o programa fôlego e só por isso desde já eu te agradeço beleza a gente se vê na semana que vem grande abraço para você até a próxima tchau